Oi pessoal, meu nome é Aderson Oliveira, esse é o nosso primeiro chat, nossa primeira conversa online do grupo DNN Brasil. Eu tô aqui com o Rodrigo Ratan e com o Márcio Goulart, o Rodrigo tá com a cara exposta, o Márcio tá escondido, mas ele tá aí presente, então acreditem. Rodrigo, tudo bem? Olá, boa tarde Aderson, tudo bem? Como vai? Beleza, 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 bom tê-lo por aqui. Márcio, cadê tu? Olá Aderson, tudo bem? Como é que vai? Beleza, jóia. Ok, então essa é a nossa primeira vez aqui, tá? Então tudo tá muito de improviso, então desculpa as nossas falhas, mas vão haver muitas, mas vamos melhorar com o decorrer do tempo. Então vamos fazer primeiro uma apresentação pra quem estiver assistindo a essa gravação entender um pouco quem é cada um de nós aqui. Então eu tô falando mais, vou começar por mim. Então meu nome é Aderson Oliveira, sou de Fortaleza, moro no Canadá há 14 anos, trabalho com DNN há 10 anos e é isso que eu tenho feito nos últimos 10 anos. somente trabalhando com DNN do ponto de vista de desenvolvimento, administração e suporte. É isso que eu faço e eu gerencio, eu crio treinamentos de DNN no site dnnhero.com e normalmente voltado pra o inglês. Ratan, se apresenta lá. Olá, meu nome é Rodrigo Ratan, verdade que Ratan é apelido, mas já está praticamente assumido. Trabalho com DNN desde 2006, desde então praticamente 99% do que a gente faz, o trabalho é DNN, mas no meu caso, na parte de desenvolvimento. fazemos portais, módulos dos portais, né, pra diversos tipos de clientes. E antes já desenvolvia em AspNet e antes em outras tecnologias, já 20 anos de desenvolvimento. desenvolvimento, mas desde que a gente conheceu o DNN, realmente é uma plataforma fantástica pra você usar como início do seu projeto e crescer, expandir. Então, sou de São Paulo, né, capital, mas é legal que com a comunidade estou encontrando em outros desenvolvedores de DNN e vamos falar mais sobre isso aí também. Beleza. Com você, Márcio, fala lá, manda ver. Bom, sou o Márcio Wollart, trabalho com o .NET já faz uns 8 anos, mais ou menos, desde 2009. Conheci o DNN no início da minha carreira de profissional de TI, né. Ultimamente, não tenho trabalhado muito com o DNN, mas eu sempre acompanhei a comunidade do .NET Brasil, ou .NET NEC Brasil, que foi com o Adelson, o pioneiro nesse trabalho. E meu trabalho, basicamente, é trabalho com o Braco, que é um outro CMS, que é um CMS concorrente, vamos assim dizer, também open source, e é um dos CMS que eu foco bastante, é o que eu mais foco, inclusive, mais do que o DNN. DNN é um trabalho que surge mais pontual e, além disso, eu também trabalho com SharePoint. Minha carreira, praticamente, é SharePoint, .NET, MVC, umbraco e DNN pontualmente. E sou aqui de Goi, Rio Grande do Sul, próximo a Porto Alegre, o mercado aqui meu aqui é Porto Alegre, trabalho com o pessoal também de São Paulo, às vezes, que eu atendo, principalmente de suporte de Umbraco, ajudo o pessoal do Umbraco também, também tem uma comunidade chamada Umbraco Brasil, que me inspirei no .NET NEC Brasil, que o Adelson criou, eu criei o mesmo nome mais ou menos parecido, para poder, mais ou menos, ficar copiando, e lá eu escrevo algumas coisinhas lá sobre Umbraco, para poder ajudar o pessoal que está iniciando aí no Umbraco, e DNN é uma coisa que eu faço pontualmente, mas sempre quis manter aí no contato com ele, para poder ajudar, crescer a comunidade aqui no Brasil também, é esse serviço, né, quem me convidou vai poder ajudar ele nesse início, né, para poder ajudar o ACMS a crescer aqui no Brasil também. Beleza, é isso aí, mas eu acho, Ratan, que a gente deve derrubar o Márcio, sinceramente, porque competição aqui, não sei, competição, eu derrubo a competição, então não sei, mas mais, mas vamos ser bonzinhos, vamos aceitar a colaboração de qualquer gente, inclusive da comunidade de Umbraco. É até legal, eu gosto de entender as semelhanças, as diferenças também, porque o que não dá é para você querer fazer todo o portal que você vai fazer, começar do zero, aí tudo bem, né, você diz assim, ah, vou ter mais controle, vou fazer a coisa mais otimizada, cilhões de acesso, só que tem que pensar também que quando você está fazendo um software do zero, do zero mesmo, sem usar nada como base, você vai ter que passar pelos mesmos problemas que as equipes que fizeram esses CMSs, como o DNN, como o Umbraco, já passaram, então, o DNN, por exemplo, ele surgiu como um sample do AspNet 1.0, lá de 2001, se não me engano, chamava iBuySpy, né, eu compro espiões, sei lá, que era tipo um e-commerce de venda de produtos de espionagem, né, mas era só um exemplo, né, e mostrava as melhores práticas do AspNet até então. E aí, o Sean Walker, né, ele pegou esse sample e falou assim, puta, bem legal a arquitetura, vamos, vou fazer disso um CMS. E aí, o DNN surgiu, foi expandindo os conceitos de módulos, de tabs, de segurança, etc. E eles já passaram por todas as mudanças que o AspNet teve até chegar na versão 4.5, né, da 4.6 atual, por questões de segurança, de extensibilidade, de providers, de acesso a dados, de skins, de customização visual, tudo, eles já passaram por tudo isso. Então, o CMS, às vezes as pessoas acham que é muito pesado ou que é muita coisa para o, é um canhão, mas não, na verdade ele pode ser tão leve quanto você quiser ou tão pesado quanto você quiser, né, e o que eu acho, acho que é interessante usar o CMS pensando assim, como, como é aproveitar tudo que tem de conhecimento da comunidade AspNet, é o maior projeto, não sei se ainda é, mas era o maior projeto .NET open source que existe, ou até um tempo atrás, pelo menos, era essa métrica de .NET. Então, eu acho que isso que é legal, pensar em plataforma, pensar em reaproveitamento de código, pensar no ecossistema, né, ecossistema de módulos, de skins, tem tantos sites que vendem temas por aí, né, tema de WordPress, tema de não sei o que, e que tenha temas também então do DNN, do .NET NUC, do Evoque, da versão comercial, mas enfim. E não fazer aquele na mão, bacaninha, assim, que você fala assim, ah, né, hoje a moda é você fazer algo, sei lá, talvez algo em MVC, fazer algo, assim, muito mais cru, e aí você vai ter muito mais trabalho para reimplementar do zero. Se você tem uma live experiência, um super engenheiro, tem tempo e orçamento, beleza, você pode reimplementar tudo isso e ter o maior controle, a maior performance possível. Mas o DNN, já fizeram isso por você, já fizeram isso na plataforma inteira. E ela é, a comunidade é muito ativa, então se tem alguma parte que acha que pode melhorar, a comunidade sugere, vota, atua, manda sugestões, alterações de código. Então, eu acho fantástico usar um CMS e o DNN é um velho garoto ainda. Beleza, 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 muito bom. Só queria complementar ali o que o Rodrigo disse, os CMSs hoje, eles parecem que são concorrentes, né, mas às vezes um é destinado para alguma coisa e o outro para outra bem diferente. Por exemplo, o Umbraco, ele é um CMS que serve para pequenos sites e meios sites. Para grandes sites ou portais, ele já é uma coisa que não é muito recomendada. Tanto pelos próprios criadores deles, pelo pessoal que mantém ele funcionado, já não recomenda, porque tem várias questões técnicas que acabam dificultando ele. É possível, mas é muito trabalho. Diferente do DNN, exemplo. Na minha visão, no caso, coisas pequenas eu não consigo fazer com ele, porque ele vai ficar tipo um canhão para matar formiga, né, mas para portais com um grande volume de conteúdo, com uma carga de usuário muito grande, é a ferramenta perfeita. Então, o CMS, ou seja ele qual for, é a ferramenta que serve para coisas específicas de acordo com o seu tamanho, né, e cada um atende a uma necessidade. E eu acredito que às vezes um conceito de um ajuda no conceito de outro e ele acaba se complementando com essas ideias. Beleza, beleza, e é bom que a gente tenha uma, normalmente, uma perspectiva de uma pessoa que tem experiência em outro CMS e que é do stack da Microsoft, né. Então, ótimo ter você por aqui para dar esse balanço, Márcio. É o seguinte, então, dando a continuidade aqui da agenda, a ideia é que a gente faça essa reunião mensal, que a gente traga o que a gente fez com o DNN durante o mês, o que a gente viu de novidade, e eu vou começar, Ratan, voltando para você, eu vou começar com um showcase de um cliente que o Ratan recentemente finalizou, e Ratan fica à vontade para escrever, para mostrar, você, o palco é seu. Tá ok. Tá aparecendo na tela? Tá aparecendo. Tá ok. Bom, a gente já fez muitos sites mesmo em DNN, já perdi até a conta, mas o mais recente é um site de agendamento chamado Booking Ed, que é, são, associação lá do sul, de Santa Catarina, né, e elas queriam um portal de agendamentos de consultas médicas, e a gente desenvolveu ele inteiramente no DNN, tudo são módulos customizados, feitos por DNN, e praticamente não há nenhum módulo nativo do DNN que a gente utilize, talvez na área de contato, a parte de, de, o módulo feedback, né, planos e preços, como funciona módulo HTML, mas fora isso, são módulos customizados, como a, a busca aqui, com autocomplete, você pode, aqui a integração da região, você pode buscar por um bairro, aí ele integrou com Google. Ratan, dá uma, dá uma, dá uma ideia de qual é a arquitetura desses módulos, é um, é mais um webform, é mais um MVC, tem Angular, qual é, qual é mais ou menos o estilo deles? Então, por enquanto, é, esse projeto, ele, ele foi feito 100% webforms, é, são user controls que a gente utiliza, é, os controles do webforms já desde o 2.0, né, né, o controle que eu acho mais prático de trabalhar, assim, na questão de produtividade é o list view, então, vou mostrar aqui a busca, por exemplo, isso daqui é um list view, onde cada linha é o resultado de médicos diferentes, endereços diferentes, e aí, dentro, eu tenho um outro controle, e que eu, que é o diário, né, que é o que lista daqui das 8, é o horário, né, que tiver naquele dia, e aí eu replico o mesmo módulo, eu instancio ele aqui, no caso, são sete dias, eu instancio sete vezes esse, esse controle, passando o dia, como, como parâmetro, e aí ele se renderiza, ele traz os horários daquele dia, então fica uma coisa meio recursiva, o list view de fora, passa, eu, 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 eu descubro o ID do profissional, que eu chamo de PID, é, e o, e pra cada, eu, eu tendo o PID de cada, de cada linha, né, de cada profissional, que nem no caso aqui, esse médico 01, que é um médico de exemplo, que tá com a foto de um, de um ator de novela, é, ele tem o ID 62, 67, esse Jackson Avery, sei lá, 63, 85, e aí, pra cada linha, eu, eu passo, pra esse módulo que tem aqui, os horáriozinhos, eu passo o PID de qual é o médico que eu tô, e passo também o dia, que eu tô, é, nesse repeater aqui, que tá horizontal, e aí, eu consigo trazer os horários. É muito, é muito, é muito uso de SQL, ainda nada de, de ant framework, de DAO mais avançado, SQL puro mesmo, porque são queries, é, que são mais confortáveis de trabalhar no SQL, e aí, se eu entro aqui num detalhe, se eu clico no horário, eu vou direto pro formulário de agendamento desse horário, se eu clicar aqui no médico, eu vou pra página desse médico, é, tem aqui todas as agendas dele, endereços diferentes, especialidades diferentes, e aqui, no caso dessa página, é uma composição de módulos, né, é, aqui, nesse daqui da direita, é o mesmo módulo da busca, ele tá encapsulado pra ser utilizado em vários lugares, então, aqui ele já tá, por ter o PID na URL desse profissional, ele já tá trazendo só as agendas desse profissional, aqui à esquerda eu tenho um, eu chamo de convênio lista, que também baseado no PID na URL, é, ele traz os convênios, a experiência é o profissional detalhe, que aí, é, traz, no caso ele só tem experiência profissional, mas ele tem informação, outros dados que poderiam estar aqui também. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ratan, fazer uma pergunta, na sua experiência com clientes, você disse, você, você mencionou que, que trabalha muito com DNN pra clientes, eles, os clientes, na sua experiência, eles ligam, se, MVC, eles, eles questionam alguma coisa disso, ou o cliente, o tipo de cliente que você lidar, que você trabalha com, não quer nem saber, ele quer saber se tá feito, ele quer saber se tá bem feito, ele não quer, não se interessa pela tecnologia que tá por trás dos panos, o que é que você me diz? É, exatamente, o, o cliente que nos procura, normalmente, é um cliente de startup, ele tem uma ideia e ele quer realizar essa ideia, ele não quer saber, até se você tá usando CMS, inicialmente ele não sabe o que é esse conceito, ele também não se preocupa muito, mas quando você explica que uma série de funcionalidades você teria que desenvolver do zero e já tem no CMS, aí ele se interessa, vê que vai, que vai diminuir o time to market, né, o tempo pra chegar no mercado, vai reduzir o custo de desenvolvimento e aproveitamento de código e ele tem o controle mais, é, que ele pode criar páginas dinamicamente, quando você começa a mostrar as funcionalidades, aí eles, aí eles não querem mais voltar atrás, aí tem que usar o CMS. Agora, quem se apega mais se, a forma como os módulos estão, estão fazendo, são mais, é, às vezes a gente precisa fazer algum módulo, alguém terceiriza algo pra gente, então, é uma agência, é uma outra empresa de desenvolvimento, ela terceiriza algo pra gente, e aí, como eles já, às vezes, já estão fazendo MVC, ou querem estar fazendo MVC, eles falam, ah, precisa que seja feito em MVC. Eu já teve um outro projeto que não tá no ar, não tava preparado pra mostrar agora, é que a gente usou o módulo Razor. O módulo Razor, ele permite você utilizar o engine de layout de templates do MVC no DNN, e é bacana, né, tem uma série de variáveis do próprio DNN que você consegue já colocar no layout só usando o Razor, e é interessante. Inclusive, pra esse projeto que tá aberto, a gente quer, na próxima etapa dele, fazer um aplicativo. E aí, a gente quer utilizar o DNN 8, por enquanto aqui tá na, acho que é o 7, deixa eu clicar aqui, 7.4, é, a gente quer fazer o upgrade pro 8 pra utilizar não só o MVC, mas a parte de web API, que no DNN eles chamam de service framework, e aí a ideia é que o paciente ou o médico consiga se autenticar usando o seu login aqui no site, mas no aplicativo. E aí eu quero acessar os dados dele aqui, as consultas dele, procurar agendamentos, né, procurar horários pra agendar. E aí, é o tipo de coisa que a gente fala pro cliente, assim, ó, nesse caso a gente vai precisar fazer um upgrade, vai pra uma nova versão, mas vai ganhar funcionalidade, e aí eles entendem. Mas, até voltando pra pergunta, às vezes só quando é um cliente que é de agente terceirizado, que eles se apegam mais ser MVC e não ser webforms. Tem esse, tá virando até uma espécie de preconceito com o webforms, né, como se o webforms fosse uma coisa legada, no sentido de, como se fosse um ASP, um ASP clássico, como se fosse algo, um Pro, né, mas o webforms, ele é só um outro modelo de desenvolvimento, pra quem é mais familiar com o Windows Forms, com o desenvolvimento de outros paradigmas, e o webforms, ele vem recebendo atualizações da Microsoft, a cada nova versão da plataforma .NET da Microsoft, o webforms, ele tem recebido atualizações, não é atualizações de novos controles, novas funcionalidades, porque ele tá pronto, ele tá estável. O mais recente foi o controle list view, que antigamente você tinha, você ou usava grid view, quando você queria algo mais tabela, ou você usava repeater, se você queria algo mais simples, e o list view é um módulo bem bacaninha, que ele une tudo, né, une a flexibilidade do grid view, com a simplicidade do repeater, e em vários aspectos o webforms, ele é suportado pela Microsoft, Então, na realidade, o que você tá dizendo é que, na realidade, se o cliente, se o cliente é um cliente mais técnico, se o cliente tem um departamento de IT, talvez, aí sim eles vão se ligar pra isso aí, mas se é um cliente que vai usar o produto e não tem realmente um background técnico, eles não tão nem aí. Beleza, não, e normalmente, eu acho que... Ele até prefere, quem não tem um background técnico, ele prefere porque tem a funcionalidade, e o cara mais técnico, ele acha que, ah, mas... Ele acha que é coisa de preguiçoso, de ter a edição mais visual, de você poder ter as coisas mais drag and drop, e ele acha que isso daí é besteira, né? Que o cliente mais técnico, ele acha que tem que ser uma coisa mais customizada, assim, só que... Mais customizada no sentido de ser imutável, de assim, ah, eu fiz desse jeito e pronto, não muda mais. Só que aí, eventualmente, o cliente dele vai começar a pedir coisas que só seriam possíveis ter a flexibilidade que o cliente tá pedindo com o CMS. Mas aí, se o cara não fez usando o CMS, você não consegue, dali, expandir, né? Porque você já fez... Tranquilo, tranquilo. Então, normalmente, é muito bom ter a perspectiva de alguém que tá ativamente vendendo o DNI. E eu vejo isso aí muito no que você faz, não sabe, Ratão? É muito bom trazer essa perspectiva. Eu vou continuar aqui na nossa agenda, E aí, novamente, a cada mês, você traz um showcase pra mostrar pra gente e ver o que é que vocês estão fazendo, ok? Vou continuar na agenda aqui. A agenda é o seguinte. Próximo, o DNN8, nesse mês, lançou o DNN802. Não é nada demais, é só um patch, só uma atualização de segurança deles. Eu tô aqui com a página aberta, mas essa é a atualização nesse último mês que foi feita no DNN. DNN, nada demais aqui, realmente, mas é uma falha e foi corrigida. Dando continuidade, eu queria mostrar pra vocês, e só eu me deparei com esse tema novo, tema open source, tema de graça, pra o DNN, chamado de DNNbooster.com. Todos os links que a gente vai conversar aqui vão estar no post desse vídeo. Então, o DNNbooster, muito massa esse tema, muito legal, é feito por um cara lá na Holanda, e de graça, ele tem mais de 15 temas de cores. Se você for na página de cores, você vai ver que tem vários temas. E não só isso, ele publicou dois blogs post nesse último mês, introduzindo o tema, introduzindo o skin, né, e mostrando como é que você faz pra customizar o esquema de cores dele. Então, muito legal. Davi, eu sei que você tá por aí, provavelmente, eu vou testar esse tema no nosso dnnbrasil.com.br, tá? Eu vou testar. Não sei que você tava escutando, Davi, você apareceu, é de gaiato. Tô vendo você. Mas, enfim, era esse o DNNbooster que eu queria mostrar. Só um toque pra todo mundo aí. Se quiser baixar, baixa, tá de graça. Eu não sei quanto tempo esse cara vai deixar esse tema de graça. Então, eu sugiro vocês baixarem, se quiserem dar uma olhada. É baseado no Bootstrap 3, né, no framework. No Bootstrap Framework, versão 3. O que mais que nós temos aqui? E, novamente, qualquer momento vocês podem interromper, tá? Fica à vontade. Muito bacana esse dnnbooster. Tô vendo bem feitinho. Funciona aqui em larguras diferentes. Bem feitinho e pode ser utilizado como base pra um tema customizado que você venha a criar, não sabe? Normalmente, no dnn você não encontra muita coisa. Você não encontra muitos skins, muitos temas de qualidade de graça, não, sabe? Pode até... Você encontra módulos. Mas você não encontra temas, não. Temas eu conto nos cinco dedos da mão. Os temas de graça que você encontra pra dnn. Então, esse aqui, realmente, é um achado. Eu sugiro que baixem. É legal que já é baseado no Bootstrap, que é o framework que tá em moda no momento, né? Então, muitas vezes, o cliente te manda um layout, inclusive tem um projeto que a gente tá fazendo, que o cliente mandou o layout e ele é em Bootstrap, e aí na hora de integrar com o dnn, que era a versão 7.4, que ele tá usando, que ainda não era muito compatível com o dnn.4, quebrou uma série de coisas, mas o dnn.8 já tá mais limpo, né? Pra utilizar, e eu tô vendo aqui que esse tema suporta o dnn.8, então, bem bacana. Se você conhece o autor dele, manda os parabéns. Manda os parabéns, manda os parabéns, na verdade eu conheço, na verdade eu conheço sim. O cara é muito legal, ele é um MVP, um MVP do dnn. Ok, beleza, então o dnn Bootster, seguinte, só dar uma mencionada pra o evento que houve no começo do mês agora, que foi o dnn.com em Baltimore, que eu estive por lá, foram dois dias bem intensivos, mas muito bons, muito legal, porque a comunidade ativa e participante não tinha tanta gente, mas tinham 140 pessoas. Então, a comunidade compareceu, eu dei um treinamento um dia inteiro sobre administração, bem cansativo, mas passei lá. Mas enfim, o meu ponto é, eu publiquei o Keynote do evento no YouTube, eu vou postar o link pra eles também. E não só o Keynote, mas também os outros, que eles têm uma sessão chamada de Ignite, que é uma série de mini apresentações de 5 minutos. Então, foi bem interessante, foi muito bom o dnn.com, e agora eles vão tentar manter uma frequência um pouco maior, a cada 6 meses eles estão com a intenção de manter um evento desse que é liderado pela comunidade, O dnn.com não é patrocinado pelo dn.com, ele é patrocinado e é organizado pela comunidade. O dn.com estava lá, como estava o Joe Brickman, que é o cara de tecnologia do dn.com, mas não é patrocinado pelo dn.com, é feito pela comunidade para a comunidade. Então, foi um evento muito legal, cansativo, mas legal. Eu só quero só mencionar, eu não acredito que ninguém vá pra ele, mas o dn.com, que é o evento equivalente ao dn.com, mas é a versão europeia do dn.com, que é o dn.com, que vai se passar agora em junho, dia 2, 3, 4, 5, na Espanha. E esse aqui é o logo do evento, feito pela minha filha em... no quadro negro. Enfim, só queria só mencionar rapidinho, o que mais que eu tenho aqui? Vamos pular aqui, vamos pra o que interessa, o dn.com, vou pular isso aqui. Pronto, no dn.com, que todo mundo tem acesso de graça do dn.com Brasil, todo mundo tem acesso de graça ao dn.com Hero, então no dn.com Hero eu acabei de publicar uma série de vídeos em inglês, mas uma série de pequenos vídeos mostrando as principais diferenças do ponto de vista de administração, não do ponto de vista de desenvolvimento, mas do ponto de vista de administração, que tem diferenças entre o dn.com 7.4 e o dn.com 8. O que é que o dn.com 8 trouxe de novidade do ponto de vista do administrador? Não do desenvolvedor, ok? Desenvolvedor, ponto de vista do desenvolvedor, é o que o meu amigo Scott trabalha e é o que o nosso amigo Ratan é o craque aqui, mas do ponto de vista de administração é o que eu estou trazendo aí nesse vídeo. Então, novamente, só lembrete, dn.com Hero, todo mundo tem acesso de graça e também ao dn.com Creative, tá? Todo mundo tem acesso ao dn.com Creative, porque eu consegui, juntamente com eles, para nos dar acesso ao dn.com Creative também. Só marcando aqui presença para vocês. O que mais? Ratan, Márcio, vocês querem comentar alguma coisa? Tem alguma coisa a acrescentar? Eu estou chegando aqui mais ou menos no final. Olha, até eu tenho, queria convidar até, claro que quem estiver assistindo esse vídeo provavelmente já está relacionado com o dn.n, mas convidar mais gente para a comunidade do dn.n Brasil, até quem era do .net NUC Brasil, que era o domínio anterior, conhecer, entrar lá no Slack, que é o canal que a gente está usando, por enquanto, para conversa mais dinâmica, mais um dia a dia. O novo site da comunidade também, que, como a Derson falou, vai usar a skin, né? do booster dn.n, booster dn.n.n, a gente está fazendo também um pacote de tradução. Muita gente, muito cliente, quando começa a usar o dn.n, fala, ah, dn.n é inglês. Não tem como ser em português? Claro que tem. Já lá no site .net NUC Brasil, que foi como eu conheci o site, né? Procurando um pacote em português, eu achei o site .net NUC Brasil.com. O site, essa iniciativa da Derson, é bem interessante, porque, primeiro, que eu achava que ninguém conhecia dn.n.n no Brasil. Eu conheci o dn.n.n. quando a gente foi fazer um site para a Microsoft em 2006, e eles falaram, olha, vocês podem fazer em SharePoint, em dn.n.n, ou, era uma terceira opção, eu acho que era o site Finite da Telerik. No final das contas, a gente escolheu o dn.n. E, desde então, sempre que a gente fala para alguém que usa dn, as pessoas, aqui no Brasil, infelizmente, ainda é meio desconhecido. E, graças ao site do dn.n.n Brasil, do .net NUC Brasil, não só, a gente sempre teve o pacote de idiomas de base para começar, às vezes, você precisa ainda dar uma customizada depois, porque o dn.n.n. vai lançando novas funcionalidades, aí você precisa atualizar. Então, até um compromisso que eu fiz aqui com o Aderson e com os outros membros da comunidade, a gente fazer uma força-tarefa de traduzir, ter atualizado isso. Infelizmente, por causa, eu estou de mudança esses dias, acabei de me mudar para uma casa nova, acabei ficando um pouco enrolado para avançar nisso, mas vamos se dedicar. Então, quanto mais pessoas se unirem nessa comunidade, a gente vai conseguir ter mais clientes, mais informações, compartilhar formas de fazer alguma coisa. Às vezes, alguém sabe como fazer skin melhor, outro como fazer o módulo, busca. Então, eu acho que é importante todo mundo se unir para que fortaleça o dn.n.n., a comunidade de desenvolvimento em si e vai ser bom para todo mundo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E a análise do Aderson também. Essa é a ideia. Máximo, tem alguma coisa que você queira acrescentar? Fica à vontade. Não, só complementando ali o Matadiça, de convidar o pessoal para poder ajudar na tradução, para poder... Até é uma ajuda que vai acrescentar bastante. Tem um pacote traduzido de uma versão, por exemplo, do NN8, que lançou agora, com um pacote em português, vai ajudar bastante. Porque o pessoal é só inglês. Aí, para traduzir é um pouco complicado. Então, a gente já vai ter um pacote, vai ter um produto, uma instalação dn em português para apresentar para alguém. Com, por exemplo, um dn bootster junto ali, com um layout bacana, com uma instalação bacana para a gente poder apresentar. Então, convidar o pessoal para começar a fazer a tarefa aí. Beleza, beleza. É isso aí, é isso aí. Ok, então, acredito que a gente vai ficando por aqui hoje. Acho que foi um bom bate-papo para ser o primeiro. Davi, só mandar um abraço aqui para os outros membros ativos da comunidade. O Davi Ribeiro, que disse que não ia aparecer, mas hoje apareceu. E eu estou vendo que ele está calado. Davi, do Maranhão. O Felipe Valente, que é o parceiro... Parceiro, não é, Ratão? Parceiro seu do... Posso na Zoli. Ele é designer. Também pode participar em algum podcast futuro. O Davi Ribeiro também, designer. Também experiência em BNN. O Márcio também, que se apresentou. Tem muita gente bacana. Estou gostando de ver. Beleza, beleza. É isso aí. Então, novamente, a ideia é manter uma vez por mês. A cada uma vez por mês nós vamos sentar, conversar, bater um papo. Jogar a conversa fora, gravar e ver se tem alguém aí que vai assistir a nosso bate-papo. É isso aí. Até a próxima. Até daqui a um mês. Valeu, valeu. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.